E aí meus queridos, tudo bem com você que tá falando a Pati? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Rocket League, jovens, é sério Faz muito tempo que eu não jogo, tá todo mundo, não sei o que aconteceu, todo mundo pedindo pra eu jogar, velho Eu falei, mano, eu não lembro nem como joga, não vou mentir pra vocês, estou aqui como Vou apanhar o que sei E já cheguei abrindo o placar, moleque, porque aqui a gente sabe o que faz, velho Essa é a parada, jovens Eu não faço ideia do que eu tô fazendo Mas é sério, eu acabei de voltar, eu acabei de voltar Eu não abri uma partida, eu não treinei, eu não fiz nada Eu tô jogando, do que eu lembro, o mouse teclado ainda Que é mais complicado que não sei o que ainda Mas vamos lá, vai, vamos ver o que acontece aqui Beleza, levanta o carro Aí aqui tem que focar em pegar isso aqui Eu não lembro mais como joga isso aqui, mas... Opa! Aí eu errei feio, né, mano? Sai daqui, mané Ele vai tentar jogar pela paredinha, eu vou ter que impedir de alguma... Eu não sei jogar isso aqui mais, mano Jesus, como que eu jogava esse negócio, velho? É muito difícil, mano Caraca, eu tô jogando ranked solo, tá? Só pra constar, porque eu não... Olé, papitão Vai, 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 vai Olha o domínio de bola Tum, garoto! Eu lembro, né, jovens? Eu lembro Porra, nunca duvidem de mim, mané Caraca, olha isso, meu irmão Nada de cara Já ganhei o bagulhinho Pega aqui o... Opa! Ajeitei pra... Ah, não tinha mais turbo Calma, vamos pegar os true bets Aí já manda aqui e tal Ajeitei, rolou Eu não lembro como é que é o freio de mão, mano Aqui no PC Ó, foi Foi Vocês vão ver Gameplay com o Nofax aí de Rainbow Six no canal Mano, o jogo tá bonito pra cacete, né, velho? Eles deram um buff gráfico no jogo Nossa, moleque! Como é que é o nome desse maluco aí? Martian Deu ruim pra tu, hein, mané? Não queria falar nada, não Deu ruim, velho Ó Que isso, hein, moleque? Eu ainda lembro Eu tenho que pegar, jovens Mas vambora Aí demora Peguei o first touch, mano O first touch é meio merda Calma, deixa ele passar Vamos ver se eu ainda lembro Então, só ver vídeo com o Nofax Muita gente me falou Mas quem me deixou com vontade mesmo Foi o Nofax Quando ele comentou que tava jogando Eu falei, mano Que da hora, né, velho? Que da hora Eu jogo essa parada há anos O jogo tá vivaço Aí um baita de um competitivo Maneiraço Rolando Ai, caraca Aí foi muito easy, mano Aí foi muito easy, velho O maluco é muito Zé Ruela, meu irmão Tá pensando o que, velho? Tenho 30... Eu tenho quase 100 horas de Rocks League, né? Pô, do lançamento, tio Caralho, antes de todo mundo jogar essa bagagem Que eu joguei em Rocks League, né, mano? Eu fico muito feliz que o joguinho esteja bem, velho Sério, eu fico muito feliz mesmo E espero que vocês gostem Se vocês irem mais em Rocks League Deixa o likezinho aí pra eu saber, né? Oh, meu Deus Aí eu dei mole demais Vou só tirar essa bola daqui mesmo Caralho, o maluco mandou bem nessa bica, hein? Mas aqui é Patifão, mané Ih, da construção Estamos de volta Ops, não Não faz isso não, malandro Olha só, rapaz Tiramos, tiramos, tiramos Tá nice Sai daqui Ih, aí emocionados Olha nada, mano O maluquinho matou a bola na parede aí mesmo Mais um save do Patifão Vambora Ô, louco Ai, eu dei mole Será? Não, nem levantei a bola Ah, mano Não, o cara é muito prego, mané É muito prego É muito prego E nós é muito top mesmo, hein, tio Ó Ah, para, mano Para, mano Acho que ele até que coube Porque a gente mandou um 5x0 O maluco deve ter dado um alt F4 aí Dá um alt F4, meu irmão Bom, estamos fazendo o maluco Dá um alt F4 Desse, tiozeira Prodigio Striker, filhão Ganhei 8 balões ainda, meu parceiro Sabe o que quer dizer que a gente conseguiu Olha aí, mano Ganhei outro negócio A gente ganhou coisa pra cacete, velho Minha primeira ranked Vamos outra ranked Vamos outra ranked Busca ranked Eu não sei qual que vai ser o meu negócio Tentei fazer duas partidas Estamos voltando, irmão Deixa o seu like se você quer Mano, isso aqui em live Isso é uma delícia de jogar Não tinha pensado nisso Mano, muita coisa pode mudar, hein, mano Muita coisa O que eu perdi? Me avisem aí já Vão nos comentários Falando, ó, Patife Porque eu sempre tenho os caras Quando eu volto a jogar Ah, não Porque nesse tempo que você ficou sem jogar Mudou isso Então eu já mandei aí, velho Patife, você perdeu isso, isso, isso Não seja burro Faça isso de novo Porque eu não sei Vai, amigo Vai, amigo Vai Não tá conectando o cara Só pra vocês verem aqui, ó Deixa eu deixar a câmera desse lado aqui Acho que é melhor, né Ganhei Eu acho que eu vou considerar Pelo Rick Rick O que que tá acontecendo com esse jogo, gente? O que que está acontecendo? Como fala, irmão? Eu queria falar com ele Não é T Como que fala? Não dá pra falar, meu parceiro Mas foi outra partida Então é nóis Outra? Como outra? Mas nem rolou Ih Ah, eu tô sem mic Agora que eu me... Olha o Rick Rick Olha o Rick Mori Ei, Mark É, eu falo mori Eu tô fazendo o Rick Falar no Rick Mas tudo bem Porque existem vários Ricks, né? De vários universos Então, enfim Meia Aí eu peguei um cara Que sabe o que tá fazendo Aí a coisa já complicou um pouco, hein? Queria falar nadarão Mas agora deu ruim Agora deu ruim Aí talvez seja isso Que estejamos falando aí Uuuuh De saída de bola, cuzão Vambora Concenta pra Tifão Vambora Concenta pra Tifão Aí aqui, ó Aqui eu vou esperar um pouquinho Pra soltar o turbo Essa técnica aqui é antiga, hein? Ó, ó, ó Assim, ó Ih, garota Deixa ele dar o first touch Não Esse cara sabe o que tá Fazendo Para Ai, meu Deus Eu quero apertar espaço Pra dar freio de mão Vou ter que trocar Esse comando urgente, velho Ah, mas ele precisa do gol Eu tava até já soltando aqui o teclado Não Tirei mais uma, mané Vambora Opa, sai daqui, malandro Ai Pior que aqui Agora eu tô sem Vamos voltar Vamos voltar E recuperar o turbo Acho que é mais importante Eu me preparar bem Nessa bagaça aqui Do que eu comprar Essa treta Que eu sei que eu não vou ganhar Quicou Calmou Calma, calma Calma, calma Calma Opa, aí errou Aí entregou o gol Meu parceiro Vambora, moleque We are back, bro Duas rankedzinhas assim Eu acho que é nice, hein Vambora Aqui, ó Turbei Preparei Pô Ah, não Não Aí trorou Olha o meu carro, moleque Saiu voando loucamente Loucamente Eu vou fazer aquela técnica Do dar o turbo um pouquinho Depois Aí, beleza Agora sim Não Ah, para Mano, ele não fez outro gol De chutar Aí foi muito acusice Aí foi muito acusice Essa beira aqui tem que comprar mesmo Mano Fia da mãe Vamos pegar esse turbo aqui Beleza Aí circulei Fiz aqui, ó Ah, nem aval Juvenal Mandou aquela, né O maluco tá certíssimo Tá certíssimo Mandei ele ali Não mandei ele ali? Me respeita, meu parceiro Me respeita Me respeita Me respeita, rapaz Joga isso aí Antes de você nascer Meu filho Vambora Vambora Vamos embora Aqui, calma Sem pressa Vamos pegar os turbetes Aqui, ó Ai, tentei o driblinho Mas não rolou Não rolou Calmou Pega isso aqui Vamos pegar isso aqui também E aí, calma Tá lá Molecão Partiu Meu parceiro Mano Tô jogando só o arroz com feijão Aprendi a fazer tudo aqui no joguinho Mas tá gostoso Tá gostoso Hum Aí eu tirei pro lado que eu queria, hein Ou não Foi pro lado dele do campo Mas tá valendo Olha Nossa, eu tô muito nervoso nesse jogo, gente Eu voltei muito nervoso Partiu Ó aqui, ó Tum, tum Tum, tum, tum Bateu Tum, tum, tum Bateu Preciso de um turbo De um turbo, ó Ah Fiz o gol com o cara, velho Filha da mãe, velho 1,57 Partida com 10 gols Assim, quase Uh Concentra, Patifão Nossa Foi no Rocket League que surgiu Todo dia tem um 7x1, né, mano Olha aí Caraca, velho Aqui Que jogo histórico, jovens Ah, não Não Fia da mãe não vai empatar, né Mano, o cara não para, velho Ele é Ele é difícil, mano Eu já teria desistido Mas ele não desistiu 5x5 Vamos embora A parte foi Você pode tentar pegar esse aqui, ó Pum Vamos embora Consenta, Patifão Consenta, Patifão Vamos pegar aqui Porque deu ruim pra cacete Pra gente Aí ele emocionou Aí emocionei Ah, desgracento, mano Boa Aí ele me empurrou pra bola Ai, desgraçado Nossa, que raiva Calma, calma Deixa ele bater Deixa ele bater Beleza Foi suar Ih, ele ajeitou pra ele mesmo Não Bicho cagado, mano Um minuto Ainda dá, jovens Mano, eu tô muito emocionado O jogo é muito bom, tio Não perdeu em nada ainda A essência dele é muito boa Ai Mano, o jogo tá ganhando todas, velho Até rebolei aqui Vocês viram? Ai, meu Deus Ah, não, velho Calma, 20 segundos Vambora Consenta, Patifão Ah 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 Moleque na contagem 6 segundos Dá pra fazer mais um gol Um de Um de Um de bola Saída de bola Deu ruim Overtime Ah Jamé 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 Já mandou Easy Easy igual Sua mãe É nóis Tamo de volta Será? Não sei Deixa o seu like Se você gostou Eu vou perder uma outra Preciso treinar um pouco mais Tamo junto Um beijo pra vocês É nóis Até a próxima Que cagada, velho Que cagada Ele só fez gol de saída de bola, mano Que nojento, velho Eu vou voltar, mano Eu vou voltar, velho Vocês não estão ligados Eu tô nervoso demais Deixa o seu like aí Se você quer mais Um beijo Até a próxima E tchau E aí E aí